Pra quem não me conhece, eu me chamo Lívia Bessot e esse é o meu canal onde eu compartilho todas as minhas experiências. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com você os 10 itens que eu considero indispensáveis no enxoval do bebê. Obviamente eu vou contar pra você a minha experiência. Quando você estiver aí fazendo as suas pesquisas, leva sempre em consideração os seus desejos como mãe, a sua expectativa e principalmente a sua realidade. Então nem todo item que eu mostrar aqui vai se enquadrar dentro da sua realidade. Mas talvez se você pegar uma ou outra dica já vai te ajudar bastante. Ao menos foi assim comigo. Várias dessas dicas eu encontrei por aí, juntei e acabei formando o meu enxoval e hoje venho dividir isso com você. Eu espero que alguma dica minha se encaixe dentro da sua realidade ou dentro dos seus desejos ou dentro das suas expectativas e que você consiga formular aí a sua lista do enxoval bastante eficiente, bastante certeira. Porque é tudo que a gente deseja quando está pesquisando sobre esse assunto. Sem mais enrolação, eu quero começar com um item que pra minha realidade foi essencial. Eu não consigo imaginar a minha vida sem, mas eu sei que muitas mães optam por não fazer essa compra, que é a Babá Eletrônica. A Babá Eletrônica que eu escolhi foi essa daqui da Motorola. Eu já vou colocar na tela o modelo dela pra vocês. MBP36XL. Ela é uma Babá Eletrônica bastante funcional. Ela tem câmera, obviamente, né? Obviamente não, porque algumas não tem visor pra você ver o neném, né? Então ela tem essa tela que eu consigo ver o Luiz. Ela tem recurso de movimentar a câmera. Eu posso falar com o meu bebê. Tem um botãozinho aqui que eu clico e ele consegue me escutar. O som dela é bastante preciso, bastante eficiente. Mas esse aqui não é um review de Babá Eletrônica. Se você quiser que eu fale mais sobre a minha Babá Eletrônica, deixa aqui embaixo nos comentários, que vai ser um prazer dividir a minha experiência com essa Babá Eletrônica da Motorola. Deixa eu mostrar a carinha dela pra vocês. Essa é a câmera que fica lá na frente do Luiz, no bercinho. A Babá Eletrônica, ela ajuda, sim, aquela mãe que faz cama compartilhada e também a mãe que optou por não fazer cama compartilhada. Por exemplo, na hora das sonecas, é muito, muito cômodo durante o dia você deixar o seu bebê lá e você poder fazer as coisas no intervalo das sonecas. Você tem muitas coisas pra fazer e poder relaxar de que o bebê tá bem lá no quartinho dele, no silêncio, o que é ideal pra prolongar a soneca do bebê, é bastante cômodo e eu uso muito. Eu uso em todas as sonecas e também, né, durante a noite. Fica lá no quarto do Luiz, o que me dá bastante segurança de deixar o meu filho sozinho. Então, esse foi o primeiro item que eu recomendo pra vocês, que é a Babá Eletrônica, na minha opinião, o item essencial. Agora, vamos lá pro quarto do Luiz, na intimidade, pra eu contar pra você qual é o meu segundo item essencial. O segundo item que eu quero compartilhar com vocês é esse aqui. Gente, isso aqui, esse paninho engraçado, ele é maravilhoso. Ele vai ser usado até os três meses de vida do bebê. Depois disso, você já não pode mais usar. Aliás, você vai ter que parar de usar esse item quando o bebê aprender a rolar. O que acontece mais ou menos por volta dos três meses de vida. Porque quando o bebê começar a rolar, fica perigoso. Mas antes disso, ele é muito seguro e eu considerei esse um item necessário. Isso daqui nada mais é do que um coelho que vem pronto e evita que o bebê solte o coelho na madrugada e acabe tampando o rosto. É um coelho mais seguro pra dormir à noite. Parece uma frescurinha, mas eu juro pra você que não é. Você vai colocar as perninhas do bebê aqui e essas duas pontas você vai fechar o braço do neném formando uma espécie de charutinho. Eu vou procurar alguma foto de neném e vou colocar aí pra vocês ou até mesmo, né, do Luiz usando. Qual é a vantagem desse coelho? Ele é extremamente seguro porque o velcro é bastante forte, então o bebê não tem o risco de soltar. Porque quando você usa um coelho comum, por exemplo, como esse daqui que eu tenho, você que vai fazer a amarração. Então, obviamente, ela não é perfeita e pode o bebê eventualmente soltar durante a noite. Esse daqui, ele já tá mais prático durante a madrugada, é mais rápido pra você prender o neném ali. Qual é a vantagem de você utilizar isso daqui pra fazer o neném dormir? É que quando o bebê é muito pequenininho, ele tem aqueles reflexos instintivos, aqueles reflexos primitivos. Primitivos é a palavra. Sabe que o bebê toma um sustinho e faz um assim? Então, quando o bebê faz isso, ele acaba se assustando e acorda, né, com o próprio susto. Com esse coelho, ele faz uma proteção, então o bebê não se sente solto ali, abandonado no berço. Lembra que ele passou nove meses apertadinho dentro da sua barriga? Então, ele se sente muito confortável e muito seguro quando ele tá bem apertadinho. Olha, eu usei muito. Lívia, quantos eu preciso comprar? Dez? Quinze? Não, gente. Dois tá bom. Eu tô com dois aqui na minha casa. Eu emprestei um pra uma amiga que teve bebê. É maravilhoso. Você pode usar tanto à noite ou quanto durante o dia pro bebê fazer as sonecas. É muito, muito, muito bom mesmo. O terceiro item que eu considero essencial no enxoval do bebê é essa aqui, ó, famosa, que tá atrás de mim. É a banheira, gente. Por que que eu considero a banheira que tem pezinho essencial pro enxoval? Olha, mãe, futura mãe amiga que tá aí, você vai ter dor nas costas. A não ser que você seja uma mãe assim, excepcional, talvez uma mãe atleta, que tenha uma postura perfeita. O que não é o meu caso, tá? O meu filho, ele não é muito pesado e eu já tenho dor nas costas faz muito tempo. Depois que ele nasceu, né? Então, a banheira que tem pezinho, ela ajuda, ela ajuda muito a aliviar aqui a nossa dor nas costas. Se você não tiver espaço pra colocar uma banheira dessa com pezinho, você pode acabar colocando ela dentro de um quarto, dentro do próprio quarto do bebê ou do seu quarto. Antes de eu mudar pra essa casa, eu morava num apartamento e essa banheira não cabia dentro do banheiro. Então eu deixava ela dentro do closet, né, lá da nossa casa e foi extremamente útil. Obviamente, se você não tiver espaço pra uma banheira dessa, você pode improvisar, né, colocando em cima de uma bancada. Mas aí lembra que você vai ter que sempre fazer a força lá, ó, de carregar a banheira, carregar a água até aquele lugar. Gente, fazer isso todos os dias, durante muitos meses, é bastante cansativo. Então, se você puder, investe aí um tempinho e um dinheiro nessa banheira de pezinho. Lembra, sim, que você pode comprar usada. Enfim, pra mim, ela foi extremamente útil. A banheira que eu escolhi foi essa banheira da Burigoto. Ai, tem um brin... Gente, eu não arrumei nada pra mostrar pra vocês. Então aqui embaixo tem um brinquedinho do Luiz. Um negócio de aspirar... Um treco de aspirar o nariz. Isso aqui é um redutor que você coloca quando o bebê é bem pequenininho. Ela tem espaço, né, pra você guardar algumas coisas. Como ela tem esse espaço ali pra guardar algumas coisas, você pode, inclusive, trocar o bebê aqui em cima, ó. Ela tem um trocador aqui. É estofado, é bastante confortável. Essa é a banheira Splash da Burigoto. Olha, tem nove meses que eu tô usando essa banheira. E eu vou contar pra vocês. Gosto muito, tá? Gosto muito. Acho ela bastante confortável, bastante prática. Ela não é a das mais caras, porque tem algumas bem caras no mercado. Eu achei que ela me atendeu perfeitamente. É a sua primeira vez aqui no canal? Então se inscreve aqui embaixo. Clica no botãozinho vermelho. Se você estiver gostando desse conteúdo, avalie o vídeo pra mim. Isso é muito, muito importante e me ajuda bastante com a divulgação do canal. O quarto item que eu considero indispensável no enxoval do bebê é a famosa cadeirinha de descanso. Essa cadeirinha é um pouco polêmica, porque algumas mães dizem... Poxa, vai usar há pouco tempo. Spoiler pra você aí. Tudo que o bebê for usar no primeiro ano de vida, ele vai usar por pouco tempo. Então se você for pensar assim, você vai acabar comprando nada? Porque tudo dura muito pouco. Essa é a triste realidade da mãe, que tem que comprar roupa a cada três meses depois que a criança nasceu. Sobre a cadeirinha, eu usei ela muito. Essa foi uma cadeirinha de descanso extremamente básica. Tem algumas aí no mercado ultramodernas, que balançam, tocam música, vibram. Enfim, com mil e uma utilidades. A minha, gente, é bem da analógica, tá? É uma cadeirinha simples, não é uma cadeirinha cara. Ela balança, ela reclina e só, entendeu? Vou mostrar aí mais ou menos ela pra vocês, mas ela não tem muitas firulas. Qual é a vantagem, né? Por que que essa cadeirinha, na minha opinião, ela é extremamente necessária? Ela foi necessária, obviamente, dentro da minha realidade, que é uma mãe que passa muito tempo sozinha com o bebê. Primeiro, você vai usar muito essa cadeirinha até o seu filho começar a sentar e ficar mais ligeiro, porque depois disso ela fica um pouco perigosa. porque as crianças começam, né, a ficar mais espuleta e eles não querem ficar mais parados. Mas enquanto isso não acontecer, que vai ser lá por volta do quinto mês, né, você vai usar bastante se você for uma mãe que fica, assim, bastante tempo sozinha com o bebê. Então você vai no banheiro, teu filho vai aqui, ó, de companheiro com você. Você vai fazer um almoço, vai fazer uma comida, você pode deixar ele aqui um pouquinho. E lembra que a criança, ela enjoa, né? Ela vai ficar um pouquinho aqui, um pouquinho no colo, um pouquinho no chão, um pouquinho no tapetinho. E ela vai enjoando e você vai se virando com o que tem. Eu usei bastante essa cadeirinha no início da vida do Luiz e recomendo. Eu aposto que você quer uma dica de algo baratinho, assim, mais acessível, que não custe muito caro, porque fazer o enxoval, gente, é dinheiro, hein? Mas eu tenho. Eu tenho essa dica pra você e é algo extremamente simples e que eu recomendo que você tenha vários, muitos, infinitos. Paninho de boca, é uma famosa babita. Gente, eu usei tanto isso, mas tanto que as coitadas já estão velhas, já estão sofridas na vida. Quem fez pra mim foi a minha cunhada, ó, deixa eu mostrar. Eu tenho algumas, tá? Eu recomendo quantas, quantas eu preciso, Lívia? Olha, eu vou falar pra você de 20 a 30, pelo menos, tá? Isso aqui você vai usar pra quê? Você vai usar pro leite, né, quando você tá dando pra criança, que vai babar, vai regurgitar. Também sabe o que eu usava no meu curto período de amamentação? Eu usava aqui, ó, pra colocar nos tits quando o leite tava vazando. Porque eu tive isso, gente, aconteceu comigo. Mesmo que eu não tenha conseguido amamentar por muito tempo. Então eu colocava aqui no peito que tava vazando. Ah, você vai limpar a boca da criança, vai limpar a mão da criança. Hoje que o Luiz já tá em introdução alimentar, muitas vezes eu tô na rua, uso pra limpar a boca dele, limpar a mão. Enfim, gente, isso aqui é um pano mil e um motilidades. Eu chamo de babita, mas é um paninho de boca. Cada lugar acaba chamando de um jeito. E, ó, tem essas versões, assim, mais incrementadas. Não acho necessário, tá? Pode ser do bem simples. Eu vou deixar aqui embaixo nos comentários o Instagram da minha cunhada. Ela faz essas babitas, tá? Isso não é publi. Ela é bacana mesmo. Ela faz as coisas de bastante qualidade. E vou compartilhar com vocês, se você tiver interesse. Ó, só que as do Luiz, gente, já estão velhas, coitadas. Já estão velhas e guerreiras. Mas elas são ótimas, tá? Um outro modelo, um outro modelo de pano de boca, né? Panos em geral, que faz bastante sucesso com as mães, são umas fraldas maiores. Tipo essa daqui, ó. Sabe aquelas fraldas da Kramer? Então, essa daqui é uma versão mais chiquezinha da fralda da Kramer. Ó, isso aqui também é ótimo. Mesma função. Só muda o tamanho. Você tem que, aí, escolher dentro da sua realidade qual tamanho se encaixa melhor. Mas tenham, gente, muitos e muitos paninhos de boca, paninhos de limpar. Meleca de criança. Porque ou coisa pra fazer meleca é criança. Agora eu quero conversar com vocês sobre o tapete de atividade. Existem, basicamente, dois modelos de tapete de atividade. Aquele tapetão, assim, de atividade. E aquele outro, que é o tapete que tem brinquedinhos, que tem aquela parte de móvel em cima. Esse do móvel é muito legal. Ele ajuda bastante a desenvolver a criança. Eu acho ele excelente. Se couber no seu orçamento, eu recomendo. Mas, pra mim, o mais essencial, o principal, é aquele tapetão emborrachado. Esse tapete emborrachado, você vai sempre deixar por baixo daquele tapetinho de atividade. Então, por isso que eu considero ele mais essencial. E depois, também, se você não tiver dinheiro pra investir naquele outro tapete, Esse aqui você precisa ter, na minha opinião. Porque é legal pra você deixar o bebê engatinhar. É legal pro bebê aprender a sentar. Pro bebê começar a rastejar, brincar. Interagir ali com o ambiente mesmo. Com o tempo, o bebê vai começar a engatinhar. E aí, sim, quando ele começar a engatinhar, a gente pode dar adeus a esse tapete. Porque, dificilmente, ele vai parar muito tempo ali em cima. Mas, eu acho esse tapete um item indispensável. E, na minha casa, aqui, gente, eu uso todos os dias. Inclusive, agora, a gente leva ele pra cima e pra baixo também. Tapetão, item essencial do enxoval, na minha opinião. Lembra sempre de adaptar todas as minhas dicas pra sua realidade. A simples e básica garrafa térmica também é um item essencial, na minha opinião. Primeiro, que quando o bebê é muito pequenininho, é bom a gente evitar o lenço umedecido. E, assim, você não vai colocar no início da vida do neném, aquele algodão super, ultra, mega gelado no bumbum do seu neném. Que, possivelmente, ele vai chorar. Ou, no mínimo, fazer uma careta e achar bastante desagradável. Então, a gente, né, como uma boa mãe, deixa uma água morninha, passa o algodão e aí passa no bumbum do neném. Bom, eu uso essa mesma garrafa térmica até hoje porque o Luiz mama fórmula, né? Então, quem dá fórmula pro bebê sabe que a água precisa estar sempre quentinha. A gente sempre deixa preparado porque se for ferver na hora, a gente demora o processo todo. Então, essa garrafa tá sempre cheia de água pra eu preparar a mamadeira do Luiz. Portanto, a garrafa térmica também é um item essencial no enxoval, na minha opinião. O que é mais de essencial eu considero? Kit de body, especificamente da Carters. Eu acho que as roupas da Carters duram mais, tem uma maior qualidade, esticam, são extremamente confortáveis. Eu sou fã, fã número um da roupa da Carters. Principalmente porque eu gosto de roupa com pouca informação, roupa confortável. Principalmente roupa confortável. Eu não sou aquela mãe do frufru, entendeu? Eu sou uma mãe básica, prática, rápida, que não perde tempo com isso. Então, gente, eu acho que as roupinhas da Carters são, assim, excelentes e essenciais. E especificamente os kits de body. Body manga longa, body manga curta. Eu recomendo que você compre de todas as numerações, né? RN, 0 a 3 meses, 3 a 6, 6 a 9. Pelo menos um manga curta ou um manga longa que você vai usar, vai quebrar um galho aí na sua casa. Eu tenho certeza que depois você vai me agradecer. Apesar de caros, apesar de ser um investimento, assim, pra algumas pessoas, acaba saindo como um item mais caro. Mas se você puder, assim, o que você comprar, aposto que você vai aprovar. É difícil uma mãe que fale, não gostei. Eu, eu não conheço. Aliás, comenta aqui pra mim, aqui embaixo, se você gosta desse kit de body. E se você conhece, ou se você é uma mãe que não gosta da roupa da Carters. Porque essa daí eu quero saber. Quero conhecer você. Você tá esquecendo um item. Eu tenho certeza, você tá aí pensando que eu tô esquecendo. Tô, gente. É o carrinho. O carrinho, pra mim, é um item essencial. E aí, pra saber se você vai usar ou não, lembra sua rotina, sua expectativa, quais são os seus desejos. Eu escolhi um carrinho maravilhoso. Tem um vídeo aqui no canal específico sobre o meu carrinho, que é o carrinho nu, né? É um carrinho grande. É um carrinho maior. É um carrinho extremamente confortável. Mas que atende perfeitamente todas as minhas expectativas. Eu gosto demais dele. Mas você tem que avaliar que tipo de mãe é você. Uma mãe mais prática, uma mãe que viaja muito. Porque a escolha do carrinho é todo mundo paralelo, assim. E eu espero que você realize uma boa compra. E, assim, uma dica é compra um carrinho que funcione desde recém-nascido. Porque aí o seu filho vai acostumando, desde pitiquinho lá, ficar no carrinho. Porque depois não fica aquelas crianças. Ai, meu filho não gosta de carrinho. Mas também não colocou ele quando era criança, criatura. É isso. Eu recomendo muito, muito, muito que você tenha um carrinho. E o último item da minha lista é o berço portátil. Eu tive um berço portátil emprestado. Pois é. Vou procurar aí algum vídeo que o Luiz apareça nesse berço portátil. Eu deixava ele ao lado da minha cama. Mas eu também conseguia mudar ele de lugar, né? Principalmente quando eu morava lá no apartamento. Se você chegou aqui faz bastante tempo que você chegou a conhecer o apartamento. Eu deixava ele às vezes na sala, às vezes no escritório, às vezes no meu quarto. Eu achava esse berço bastante funcional, bastante prático. Mas dentro da minha realidade foi um item que me ajudou muito. E quando eu tiver um próximo filho aí, se tiver, eu pretendo comprar. Mas é isso. Eu espero que você tenha gostado de acompanhar mais esse vídeo. Não deixa de se inscrever aqui no canal se é a sua primeira vez. E compartilhe esse vídeo com alguma amiga que tá preparando o enxoval. Conta pra mim qual foi o item que você considerou essencial dentro do seu enxoval. Eu vou gostar muito, muito de saber. Um beijo. Até a próxima.